Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry 8 Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo Então se o YouTube está te recomendando esse vídeo aqui pela primeira vez E você é torcedor do Flamengo e quer ficar por dentro de todas as notícias e últimas atualizações Com pré-jogo, pós-jogo aqui e análise completa Com as novidades diárias sobre o Mengão, o time mais amado do Brasil Peço a vocês que nos ajudem deixando aquele like, se inscreva aqui no nosso canal Ative o sino das notificações e não deixem de compartilhar nossos vídeos com seus amigos Tem que ser profissional O Corinthians, Domênico Gato, é um nome muito precioso para estar na boca de qualquer um Vamos lá, vamos lá, fala do Timão Hoje o Corinthians treinou, né mano? E aí quem não participou do treino foi o Xavier, né? Ainda bem Você está com dores no tendão Fraco, no tendão E aí depois o Corinthians embarcou para o Rio de Janeiro E que festa tem a torcida fazendo aí Você viu a torcida, bonita festa Ah, ontem festa, hoje festa e amanhã mais uma, mano Não, e chegou no Rio de Janeiro, tinha uma parte da torcida já esperando o Corinthians lá e fez festa lá de novo E é isso mesmo, velho Ficou impressionado, os caras estão em choque, velho E é o Rio de Janeiro Enquanto isso, o Duílio estava no Rio já, né? É bom fazer festa às vezes antes Não, não, mas o Domênico Gato Ô, Domênico Gato, isso chama-se, Domênico Gato, isso chama-se torcida diferenciada Porque, ó, o Cheirinho lá tentou fazer treino aberto lá A diretoria, não, vai vir meia dúzia, é melhor não fazer Não é possível É verdade, verdade, opa, não quiseram fazer O Corinthians fez um baita treino aberto ontem aí Quase 30 mil pessoas na Arena Corinthians ali numa segunda-feira à tarde Hoje, novamente, é uma festa absurda na ida do time para o aeroporto O time descansado, Motinha É nóis, velho Ô, Domênico, tá ligado a estamina do jogador? Tá tudo a barrinha cheia, velho Amanhã é nóis, irmão Amanhã tá todo mundo com a barrinha cheia, velho Olha, eu vou falar uma coisa pra você, mano Eu vou falar por experiência própria E o seu Mendo vai concordar Quando o Palmeiras jogava de duas vezes por semana Porra, bicho Porra, bicho Aí fica difícil de ganhar Eu não sei, parece que é uma coisa maluca Uma rica, né, velho É verdade É verdade O Corinthians precisa, velho O Corinthians precisa porque tem uns idosos lá, mano É bom, aí sim O estado de descanso maior, tá ligado O Muzco, né O Muzco, o Gil, o Fábio e o Slat É melhor os caras descansar um pouco mais Então o bagulho é o seguinte, Motinha Amanhã vai estar todo mundo com a barrinha cheia, irmão Os caras não vão segurar nóis lá, não, mano Os caras não vão segurar nóis lá no Maraca, mano Não vai, mano Não vai, tchau Depois você passa aqui Não vai, mano Olha, e o Duílio foi na CBF, viu, mano Mas é o seguinte Perguntar pra ele O que ele foi fazer na CBF, né Por causa da arbitragem, alguma coisa E ele falou que não Que ele foi fazer, cumprimentar todo mundo lá Fazer, tipo, um lazer Que ele já superou essa história de arbitragem Mas que ele não espera, né Que ele espera que não tenha nenhuma polêmica amanhã, né Vai ser um jogo difícil Mas que ele espera que seja resolvido em campo Nada de polêmica Então, mas, ô Mota A polêmica Mas é pra dar um salve, né É óbvio que é Inclusive esse adiamento aí também Por parte da CBF É nítido também Que é um pedido de desculpas ao Corinthians Por tudo que aconteceu no primeiro jogo A incompetência da arbitragem Tanto dentro de campo Quanto o trio do VAR também Então, tá na cara Que a CBF ficou meio que fazendo uma meia-culpa Ô, porra, mano Pisaram na bola com o Corinthians Não vão assumir isso publicamente Porque é uma final de campeonato Lógico Mas é evidente A partir do momento, ó Que você vê até o outro lá O chefe da comissão de arbitragem Falando É o tal do CNM Ai, ai A bola não pega na barriga Mas pega no quadril Que porra de quadril Que porra de quadril Pegou numa outra parte do corpo, né Não, mas Nitidamente a bola pega No braço do jogador do Flamengo Nitidamente Então é uma situação absurda Que o Corinthians Ele foi extremamente prejudicado No primeiro jogo E aí fizeram aí Uma meia-culpa Ó, tá Então dá um jogo de descanso aí Pros caras É E vamos pra quarta-feira na final E eu espero também, Mota Que não exista nenhum tipo de polêmica Extra-campo Que prejudique nenhum dos dois times Eu não gosto de ganhar título Com a ajuda de ninguém Isso é coisa de porco Isso é coisa de porco É Isso é coisa de porco Você tá louco O mano falando isso Cadê o momento de porco Lógico que é Vocês que gostam dessas coisas aí Cadê o momento de fãfarrão O Corinthians não ganha título Para, mano Mas ó Pera só um minuto Ó Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não gosta É nóis Você não gosta Você não tem que comemorar Talvez uns 30 títulos O bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte Domênico Gato Grava aí Grava aí, produção Grava aí Grava aí No mínimo 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 empate Vou te falar, Domênico Dá 20 minutos 25 minutos Aí os caras não fizeram 1x0 Os cheirinhos lá ficam assim Ó Torcida vira contra, irmão Torcida vira contra Então o Corinthians Precisa segurar o Flamengo Durante 20 minutos 20, 25 Passou desse período Aí você vai ver Os caras começam a errar a bola Tocar no meio campo A torcida começa a meter o pau nos caras Você acha que o VB vai fazer alguma mudança? Ou vai ser o mesmo time? Porque é o mesmo time que tem treinado, né? Mas ô Mota, nem tem porquê Inclusive o Adson ou o Ramiro Tá até falando que o Ramiro poderia entrar Pra até fazer isso Segurar o time Então, sinceramente Se o Ramiro tivesse que entrar nesse time Ele vai falar também a respeito da situação Eu colocaria o Ramiro no lugar do Duqueiroz Do Duqueiroz Agora você colocar o Ramiro no lugar do Adson, o Mosquito Desculpa Você ferra o cara Não é a dele, brother Mas você acha que ele sentiu, mano? Porque alguns torcedores estavam falando Que ele sentiu no primeiro jogo Quem? O Adson Mas o Adson e o Mosquito, Mota Eles estão mal Independente de quem entre Mas eu começaria com o Adson Eu acho que o Mosquito Ele rende mais Quando ele entra no segundo tempo Sempre foi assim Eu começaria com o Adson Mas a entrada do Ramiro Se tivesse que acontecer Pra mim, Mota Eu tiraria o Duqueiroz Que pra mim é um peso morto Nesse time do Corinthians É o cara que distoa Mas o que você acha, Ilele? Haverá por parte do Vitor Pereira Alguma alteração na escalação? Olha, mano Se vai ter, eu não sei Dizem que ele anda gostando Muito do Ramiro Aí nos treinos, realmente A gente sabe que o Vitor Pereira Gosta desses caras Que são mais intensos Que estão sempre pressionando Ele na marcação Várias vezes nas coletivas Ele já exaltou isso E já criticou alguns jogadores Também que não tinham mais Capacidade de fazer isso Ao longo do jogo Como foi com o Guedes Ali, com o Renato Augusto Só acho assim Concordo com você Acho que se o Ramiro for entrar Tem que ser ali no meio E não na ponta E aí, mano Adson e Mosquito Adson É o mesmo Parece que sempre Quem vem do banco é melhor Quando entra com um É melhor o outro Quando entra com o outro É melhor o um Então é isso aí Só que eu Assim, pensando em característica Eu talvez até iria com Mosquito Porque eu acho que o Adson É um cara que ele não sabe Muito bem aproveitar os espaços Sabe? E como o Flamengo marca Nesse 4-3-3 Que deixa mais espaço Nas laterais Acho que a gente precisa Ter uns caras aí Que consigam abrir mais o jogo Levar a bola Talvez mais pra linha de fundo Também E isso o Mosquito consegue fazer Então, assim Por característica Talvez eu preferia o Mosquito Agora, por qualidade técnica Os dois dão na mesma Então, vamos ver aí É isso Olha o Leandro Parabéns, Leandro Derrubou tudo O bagulho é o seguinte Ô, Motinha O que ele derrubou aí, mano? Conta pra nós Ah, o Leandro foi mexendo o microfone É que o Silvano comprou Esse pedestal aí também Que não aguenta o peso Derrubou tudo Aí qualquer sopro Você derruba, mano O bagulho é o seguinte É... Pra amanhã, Lele Pra amanhã, é claro Não foi testado durante alguns jogos O Campeonato Brasileiro Mas eu colocaria o Ramiro ali Pra jogar de volante Porque o Ramiro é aquele cara Que se doa, mano Tá passando, gente É, tem alguém falando aí no fundo É Adivinha É, o Ademir Que não tem off no mic Não, eu tava fechado Abri agora pra falar com vocês Vou fechar de novo Então, ó lá É o Bento É o Bento É lá Mas, ó O bagulho é o seguinte Com relação aí ao Ao time do Corinthians Agora, enfim O Bento tá fechado Mas o negócio é o seguinte É... O Ramiro, Sombra Eu gosto do futebol dele Porque o Ramiro não inventa, cara Ele sabe que ele tem Uma limitação técnica Então, Mota O que ele faz? Ele rouba a bola E toca pro de branco mais perto Mas é verdade Ele não quer inventar, velho Meu Deus O Duqueiroz, Domenico Gato Ele acha que... O Ronaldão no São Paulo fazia isso E tem que ser, Sombra Tem jogadores aí que precisam... É o básico, né? Ele faz o básico Exato Tem jogadores que não precisam tentar inventar pra se comprometer E o Duqueiroz, muitas vezes, ele tenta fazer isso Ele tenta dar aquele arranque lá, achando que ele é o Lúcio Que o Lúcio, que de vez em quando saia da parte defensiva E saia pro ataque aí que nem um doido Mas não tinha qualidade pra armar Mas era o Lúcio ainda Campeão do mundo A porra toda Então os caras falavam Beleza, é um louco, mas beleza Campeão do mundo Respeita o cara Agora o Duqueiroz, velho Sinceramente, eu acho que ele mata o meio-campo do Corinthians Porque ele tá numa situação hoje de segundo volante É aquele cara que sai mais pro jogo Enquanto você sacrifica ali o Fausto Vera Colocando ele na frente dos zagueiros Cara, se você monta o meio-campo ali O Yaya Ramiro Como é o nome? Yaya Ramiro Yaya Ramiro Fausto Verrachi De novo, velho Nossa Hoje ele vai bater recorde, velho Mas, ó Se você monta o meio-campo lá Com o Yaya Ramiro Fausto Verrachi E Reinato Augusto Reinato Augusto Você é louco, irmão Ninguém segura Meu Deus do céu Mas o Vitor Pereira Ele até tá certo Sombra em fazer isso Porque se ele monta esse meio-campo que eu falei Já vira 2x0 pro Corinthians no primeiro tempo Acabou a graça do campeão Acabou a graça Acabou o jogo O mano vive em outro mundo, velho Só pode ser Dependendo do que acontecer Ele faz isso no segundo tempo, mano Mas vou te falar, Domenico Gato Esse Fausto Vera Que o Corinthians contratou Ele joga pra cacete, velho Ele joga pra cacete O cara é um monstro Tanto na armação Quando ele pega a bola Ele precisa criar alguma coisa Fazer inversões ali De ponta a ponta no campo Ele tem um passe de qualidade É um cara muito inteligente E habilidoso também E sem contar que na marcação também O cara lembra muito o Ralf, velho É difícil ele errar um bote, mano Quando ele erra, ele dá no meio Ele é bom jogador Eu acho que a seleção argentina Devia prestar atenção nos rapazes Esse cara joga muito, viu, Porto? Aliás, ô mano Oi? Qual é a gripe, por exemplo? A gripe? A virose? A virose A virose Qual é? Ela pegou Ninguém pegou, né? É, ninguém pegou, não E o que vai acontecer? Pode falar Não, vai ser difícil pra vocês Vai ser muito difícil, né? Olha lá Boa tarde primeiro, né? Eu não queria estar dizendo isso pra você não Mas vai ser Nem o Tom Cruise quis vir pra esse jogo aí Só pra você ter ideia Xiii Que a missão é impossível Tom Cruise fez todos os filmes Até o 9, isso é impossível Esse aí ele não quis Esse aí ele não quis Ele falou, não dá pra mim ir Essa missão ele não pegou? Essa missão ele não pegou Ele falou, essa daí é É quase impossível Se vocês ganharam na quinta Na quinta os dois vão estar prejudicados Eles vão vir Essa minha mãe falou assim Eu tenho dois pais Na quinta eles vão estar prejudicados Não dá pro Corinthians então? Não Mesmo que a torcida aí? Dá, mas não é aquele dá Não, foi lindo A torcida foi maravilhosa A energia Os caras roubam energia Só que do outro lado Tem o Flamengo Quem que joga no Flamengo? Só um tal de Arrascaíta Quem mais? Ah, disse que tem um tal de Gabigol Tem um tal de Pedro também, né? O cara que tem um queixo lá Que parece um tamanco Pra marcar ele vai ser difícil O que? Você imagina esse cara sexo oral Cona, o Bárbaro Olha, vai ser difícil Eu não tô dizendo que não pode ganhar Pode, mas é uma missão Pode, mas é Quase impossível É a missão impossível É Eu, particularmente Eu queria te dar essa alegria De não estar aqui na quinta-feira Mas eu vou Você vai estar Mas eu vou estar Nós vamos estar Você sabe que se ganhar Vocês nem vem Eu não marquei nenhum compromisso Eu tô sério Vocês nem vem Não é nem pra vir na bande Eu não marquei nenhum compromisso na quinta Eu não sei Tudo bem Vocês nem vem Vocês não vão entrar Eu não vou entrar Não, não vou entrar E se ganhar o Maravilha Até dezembro não faz programa E é o que eu tô mais querendo Essa eu também tô Essa eu também tô Essa eu também Essa é o que eu tô mais querendo É essa Se for campeão Essa é boa Só em 2023 Ele vai estar Isso se não Se o Mazica não pegar ele E levar ele embora Então é o seguinte Coloca o treino Tem aí Não tem o áudio do treino Não tem a torcida gritando Não tem essa parada toda aí não Abre aí Nicola Tá todo mundo falando Que o Corinthians Você não tem possibilidade de ganhar Então eu vou dar o time do Corinthians Pra vocês Pra vocês terem ideia Ah e outra coisa A Pinga 51 Não tem nada a ver com o Palmeiras Foi o ano da Pinga 51 É fake news isso aí É? É só pra deixar você Porque quem faz fake news É vagabundo Safado Você é vergonha É? Quem faz fake news É pra mentir pro povo Quem faz fake news É pra fazer o povo idiota Fake news não Pra qualquer tipo de segmento Pra qualquer tipo de segmento Ainda mais pro povo Povo é o povo Meu irmão O povo sabe em quem tem que fazer Eles todos Tá? Já sabe que Para É Para 51 Não tem nada a ver com o É Da Anguera É verdade Tô falando sério Da Anguera É verdade Mas aí é uma fake news Que vocês fizeram Porque vocês E que por sinal Nem quer falar de pinga Porque quem toma pinga Cada um bebe o que quiser Isso não faz bem pra saúde Diga-se de passagem É falar o time Vamos lá O time Cássio Fagner Gil Balbuena E Fábio Santos Vamos lá Cássio Campeão do mundo Libertadores Fagner Mesma coisa Gil Aí você tem Balbuena Fábio Santos Ganhou todos os títulos Aí você tem Fausto Vera Duqueiroz Renato e Michael Que eu acho que vai jogar Eu acho que o Michael entra Eu acho que sai mosquito Eu acho que entra Michael Aí o Roger Guedes e o Roberto Esse time, Nicola Pode pelo menos Tentar Não passar numa vergonha Né Não tomar 5 a 1 Como o Wagner E o Fernando Veloso Não, falei 5 a 1 Você falou assim 5 a 1 não Não falou lá em cima, Gaskel Fake news 3 fora o Bayern Você falou Ah bom, já mudou E o Souza também Dá pro Corinthians O que você pensa Você Grande Jorge Só uma coisa rápida Sobre o evento de segunda-feira É muito bacana pro jogador Mas é ainda mais legal Pro torcedor humilde Pobre Que não tem oportunidade De ir no estádio Pobre de grana Vou deixar bem em casa Que não tem capacidade financeira Porque assim Netão Hoje o cara precisa ser sócio Do torcedor O cara precisa pagar ingresso Do cara Eu sou Eu sou Que é o torcedor Tem muita gente que não consegue Tem muita gente que não consegue Então essas poucas oportunidades São a grande realização Pra muita gente Então acho Parabéns ao Duílio Acho bem importante Sobre o jogo Acho que a única chance Que o Corinthians tem É de segurar o 0 a 0 E tentar levar pros pênaltes Deixa o Corinthians sair na frente Não acredito que o Corinthians Consiga sair na frente É assim Eu vejo o Flamengo muito bom Eu acho que o Flamengo O Cascão apostou aí Acho que 100 reais 1 real É 1 real Até 2023 É Vai acabar sem staff Nem sozinho Vai faltar convidado Eu boto o Marquito Boto 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 todo mundo aqui Feliz ano novo Feliz Natal Nicol Bota o Chaninha Também Bota o Chaninha Vamos lá Tem aí os lances Do Corinthians Tem os dois times aí? Coloca o Flamengo aí Vamos lá Que é um time maço Pelo amor de Deus Tá louco Olha que time do Flamengo Santos Rodinei Davi Luiz Léo Pereira Felipe Luiz Thiago Maia Vidal Everton Ribeiro Gabriel Gabigol De Rascaeta E Pedro Você prefere a defesa do Flamengo Ou do Corinthians Do Corinthians é muito melhor Eu prefiro também Do Corinthians é muito melhor Você Veloso Melhor Meio campo Qual você prefere Veloso Duqueiroz Não Aí Flamengo Só tem a defesa O Everton Ribeiro Não é melhor que o El Desculpa O Everton Ribeiro Não é melhor que o Renato Augusto Nem aqui nem na China Hoje é Mas nem fodendo Desculpa O Renato não consegue jogar os 90 minutos O Renato Augusto Isso é uma opinião sua Para mim o Renato Augusto é melhor que os 3 juntos Fisicamente ele não está legal Melhor que os 3 juntos Para mim O ataque do Flamengo é muito melhor do que o do Só que É muito melhor Só que também Você tem que entender que o Roger Guedes e o Uri Alberto São bons jogadores Estão vivendo o melhor momento deles no Corinthians Então Coloca o time do Corinthians aí O time do povo Esse é o verdadeiro time do povo Tirar o passe do Davi Que jogou muito Tira o passe dele Deixa o Léo Pereira sair com a bola Aí vai criar outra dificuldade para o Flamengo Então Você tem que encher o meio campo Não deixar o Davi armar esse time lá de trás Porque quando está marcado aqui Ele sai e joga O tamanho do campo é igual É padrão Não dá para marcar 105 Não dá Não dá para marcar Igual? Igual O Maracanã é difícil para caramba Mas aí você tem que Tirar esse espaço do meio campo E tirar o espaço do Davi também Porque você marca o meio O Davi vem por trás armando o time Aí fica um Desculpa aí Só entrei na frente da porra da câmera aí Você pensa que o Flamengo Vai atacar já desde o início? Eu acho sim É a postura do Flamengo em todos os jogos É o quê? A postura do Flamengo é essa A postura dele do Flamengo é essa É múltiplo É Agora uma coisa Que o Vitor precisa Precisa melhor Consertar muito Que deu muito trabalho ao Corinthians Múltiplo Muito trabalho Não é muito É múltiplo Às vezes sai Às vezes não sai Não, ele fala múltiplo Eu adoro isso aí, caramba O seu sotaque, pô É uma coisa Uma coisa que dificultou muito Para o Corinthians Ah, isso Sotaque meio parisiense É Ui, Mercier Ui Uma coisa que dificultou muito Savabian Dificultou muito o Corinthians Era quando a bola chegava na defesa O Pedro saía no Fagner Verdade mesmo Para poder dominar Essa primeira bola dominada Porque assim Ele fugia do Balboiano e do Gil É E causou muita dificuldade Verdade E estava ganhando todos os duelos Contra o Fagner Porque ele é muito maior Mas meteram a mão, né? É Meteram a mão no Corinthians, né? Então essa jogada Precisa O Vitor precisa Entender 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 ela Dos dois times ali O que você vê desse time do Flamengo? Bota o time do Flamengo lá Toca o hino do Flamengo também Meu querido Cascão Eu te perguntei das defesas Porque eu também acho que o Corinthians Tem na Fábio Santos Não acho isso É, eu acho Eu acho que o Felipe Luiz Na construção Ele exerce um papel muito mais importante Do que o Fábio Santos E o Davi Luiz Ele não vinha fazendo um bom ano Mas ele vai terminar a temporada em alta É, tá jogando mesmo Cara, na construção de jogada Como lembrou o Veloso Mas eles têm uma vantagem também Que eles podem jogar vôlei, né? Porque pode pôr a mão na bola Pode botar a mão na bola Pode dar vôlei Pode fazer pênalti Que não tem Eles têm uma vantagem do caralho Na verdade eles têm uma vantagem Pode jogar vôlei Pode dar manchete Pode fazer tudo Eu acho que o ponto mais forte do Flamengo No Maracanã é o Rodinei Se o Corinthians não ficar esperto Ele vai bater de frente Com o Fábio Santos É porque o Rodinei É o único jogador Que dá lado de campo Só ele Mais ninguém O Felipe Luiz É o cara que constrói pelo meio Os jogadores A construção de jogada toda Do Flamengo É pelo meio E o Rodinei É o único que abre o campo Que dá espaço Eu não sei se o Vitor Pereira Tá assistindo Vitor Pereira Fala uma coisa pra você Quando o Gabigol sair Mete o Fausto Velha Pra pegar ele Porque ele não vai ficar Como centroavante E deixa um zagueiro Junto com o Pedro E eu derrascaíta Você pega uma 12 Tem que ser o A13 Não, 12, 13, 14 Tá tudo bem O número não importa Souza Porque daqui a pouco Ele vai achar aqui Não tem nada a ver o número Que a merda você vota Pra quem você quiser Vamos lá então Foi conquistada Pelos seus principais jogadores No Corinthians O Cássio tem tudo Ele só não tem Copa do Brasil Verdade O Fagner tem pelo Vasco Não tem pelo Corinthians Verdade Renato Augusto E no Flamengo Todos esses astros Que o Vamp fala Gabigol Arrascaeta Everton Ribeiro Todos eles tem libertadores Brasileiros O Arrasca tem Copa do Brasil Não, pelo Cruzeiro Não pelo Flamengo Não, eu sei Tem ele Sim, sim Pelo clube Isso faz diferença Acho que faz Os jogadores Faz, faz, faz Claro que Depende, né Pilhado De cada um Um pouco mais Um pouco mais Aquela conta Eu nem lembro os títulos Que ele tem As conquistas que teve Mas claro No caso Começando pelo Flamengo Que pra mim é o favorito Pesa um pouquinho Pô Praticamente tudo Falta o Copa do Brasil Falta E pela campanha Pelo ano Pelo adversário Pela rivalidade Pelo que for o jogo Da Neoquímica Arena Polêmica Até anima ainda mais E no caso Do Corinthians É evidente Que depois de um ano Meio incertos O próprio Flamengo Muito bem O maior rival Palmeiras Forte Até o São Paulo Ganhou um paulista Mais recente Que o próprio Corinthians Tudo isso acaba pesando Um pouquinho É mais gostoso ainda E pelo clima espetacular Que é uma final No Maracanã Vai ser sempre Seja ela Nacional Seja mundial Como já tivemos Evidentemente De nível de clube Já tivemos também Claro Em Copas do Mundo Uma gente perdeu Doloridamente Outra gente nem chegou Claro em 14 E tem essa coisa Das grandes torcidas E das grandes antitorcidas Tanto que se discute No Rio de Janeiro Para quem você vai torcer Como se discute em São Paulo Com quem você vai torcer Contra Evidentemente Quem você vai secar A chance de ter uma pane elétrica Nas grandes cidades Do Rio e São Paulo É gigante Porque o que vai ter Esse secador ligado E ao mesmo tempo Conheço várias pessoas Que falam Está torcendo contra quem E a pergunta é válida Claro que a rivalidade maior É a resposta maior Se tivesse uma pesquisa De instituto de pesquisa Pensando bem É melhor não ter É assim Mas digamos Se tivesse uma enquete Parece que as de internet São mais confiáveis Do que os institutos De pesquisa Nos últimos tempos O que não significa Dizer que eles não devem existir Que é uma outra Gigantesca questão Mas enfim Você vai ter essa polêmica E é uma polêmica válida No caso Por exemplo Do Flamengo Por tudo que o Flamengo Tem conquistado Pelo tamanho da torcida Do Flamengo E da anti-rubro-negra Aquilo que se diz Há algum ano A torcida do arco-íris Que eram todas as outras cores Contra o rubro-negro Você tem essa discussão Mas é evidente Que também Sem exagerar E há um exagero natural Do torcedor A torcida de São Paulo Vai mais torcer Contra o Corinthians E a torcida do Rio Vai torcer mais Contra o Flamengo Faz parte do jogo Agora que isso pesa Pesa sim Um pouco mais pra uns Um pouco menos pra outros Porque é o título Que falta A gente sempre falou Sobre isso Do Abel Ferreira No Palmeiras Que faltava o Brasileiro Falta uma Copa do Brasil Precisa Pro Flamengo E pro Corinthians E pesa Bruno O fato De serem as duas Móveis torcidas do Brasil Você acha que até Pros jogadores Pros treinadores Pô Uma coisa O Corinthians vai ganhar Do Flamengo Numa final de Copa do Brasil O Flamengo Vai ganhar do Corinthians Numa final de Copa do Brasil É aquele negócio Que até As duas torcidas Uma briga com a outra Não de violência Mas a não A do Corinthians É maior A do Corinthians Fala que a do Flamengo É terceirizada Mas o Flamengo Fala Pelo amor de Deus A gente sobra São mais de 10 milhões De torcedores a mais No caso a gente É o Flamengo É isso aí galera Ficamos por aqui E esse foi mais um corte Aqui do nosso canal Mundo Flying 8 Aqui nós temos Conteúdo diário Sobre o Flamengo Então se você está gostando Do nosso conteúdo Aqui no YouTube Peço a você Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E também Compartilhe nossos vídeos Com seus amigos Que assim você irá nos ajudar A trazer conteúdos diários Para vocês Ficamos por aqui E até o próximo vídeo